Música Onde eu cheguei, eu contribuí com alguma coisa. Eu vejo ainda muita gente na cidade que encontra comigo, que me reconhece e ainda fala, poxa, precisa voltar. Isso é uma recompensa. E estar numa galeria como esta, no renascimento que eu espero do rádio, da volta do rádio, para mim, eu podia morrer amanhã e morro satisfeito e feliz da vida. É uma nova experiência, nova no sentido que é realmente inédito, é um projeto inédito, não abrange apenas uma rádio, mas todo um comportamento social em torno da rádio, respeito ao cidadão, nós vamos ter a participação do ouvinte, participando em louco aqui mesmo, junto com a gente, fazendo rádio junto com a gente também, contando sua história de música, suas lembranças, que sempre passam por uma música. Enfim, vamos ser nossos participantes, não vamos ser apenas nossos ouvintes, não. E todo um projeto aqui com ginástica, com dança, enfim, é algo realmente inédito que nós estamos presenciando no dia de hoje. Legenda Adriana Zanotto